Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na ULG Tô feliz, agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Oh, amorzinho bom Leque se diz Tinha que pagar o barraco, eu não sei que tem no final do mês Agora o colchão da horta bom pra quem fazer amor tem que ter, né? Taxi, 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 taranana Taxi, 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 taranana Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na ULG Tô feliz, tô feliz Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Oh, amorzinho bom Leque se diz Leque se diz Vamos pegar o barraco mais gostoso de dançar Ah, não vinha no maquina mais gostoso Black City Leque se diz Olhei o salto da minha conta Estava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer Já tô baguninhado O jeito que tem agora É pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico Que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No balão de vaqueada Agarrado com a salvia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No balão de vaqueada Amanhã é o dia Vou comprar No balão de vaqueada É em Pitú Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No balão de vaqueada Amanhã é o dia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No balão de vaqueada No balão de vaqueada Amanhã é o dia Vou comprar No balão de vaqueada No balão de vaqueada Atualiza Assis.com O caminhão de ferro Carreta do bote Fugiu do camaco Assis.com Como é que se diz Como é que se diz Como é que se diz Tá preocupada com o que eu vou falar Quando a Bli pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Pega, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Antes bem Ele pode um Matrasado do raquete Nossa tacareira E o nome da JTG Só mal do valor Lequecidez Lequecidez Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Pega, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Não se lembra De cê ter mentido De cê ter mentido Não se lembrar De cê ter mentido Na sua capacidade De cê ter mentido O vaqueiro se odiando O vaqueiro das vaquejadas Lequecidez Parou de responder Tá caindo fora Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo eu sei Só conto uma mensagem Se quer distância vai Mas vai voar viagem Vou tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite Que dorme chorando Fungir de nós dois Vai ser seu pesadelo Pega o nosso amor É como enxugar gelo Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casal que se ama Mas a noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na tua cama Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casal que se ama Mas a noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama O nosso amor é fogo Não negue quem ama Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama É que se desce É que se desce É que se desce Parou de responder Tá caindo fora Pes o minho amado Tu quer ir embora Tá fugindo eu sei Só conto uma mensagem Se quer distância vai Vai mais voar viagem Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme e chora Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pegar o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem amar Boca que combina, casal que combina, casal que se ama Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Não pode acabar Não pega leve na sentada Vem na postura que é pra quando ela me olha assim Que cada um desse jeito jogado de mag De um jeito carinhoso ela pede mais Pode deixar que o mais satisfaz Na hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada ligar pra mim Em dois tempos eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais 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 Lec Cidês Lec Cidês Atualiza de novo o louco de Seneca que é a Vila O parqueiro de forró Também o de ferró Você me lida Diz que era assim que chama na perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que tudo desse jeito jogando devagar De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o mais satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Segunda semana de dezembro Baquejada do Viana Segunda semana de dezembro Tá convidado toda vaqueira Mas no Brasil A gente se empurra na fazenda Viana Lec Cidez Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhas Se tivesse que ter boca Escuta Se tivesse que ter dor Uma seria você A outra uma filha sua Com o olho igual meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Lec Cidez Lec Cidez Se tivesse que ter boca Se tivesse que ter boca Uma seria você A outra uma filha sua Com o olho igual meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 A gente tela com o convaquer O Nhatu sua seguradora O BetisBR contreou com o vaqueiro E o bugi no cavalo Black CDs Black CDs O vaqueiro bom de Favau Viana O vaqueiro falando de amor Vaqueira do beijo bom Do lovinho gostoso Porque tu não volta Voltar pra mim de novo Vaqueira do beijo bom O vaqueiro bom de Favau Viana O sucesso do vaqueiro A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca Aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração O vaqueira do beijo bom O vaqueiro bom do lovinho gostoso Porque tu não volta Voltar pra mim de novo O vaqueiro bom do lovinho gostoso Porque tu não volta Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueira do beijo bom O vaqueiro bom do lovinho gostoso O vaqueiro bom do lovinhoauft O vaqueiro bom do lovinho O vaqueiro bom do lovinho Não volta nunca aqui pro meu colchão, Ajuda aí seu mozão, Tá doendo o coração. Vou vaqueirar do peito com a mão, No lobby gostoso, Por que tu não volta, Voltar pra mim de dor? Vou vaqueirar do peito com a mão, No lobby gostoso, Por que tu não volta, Voltar pra mim de dor? Vou vaqueirar do peito com a mão, No lobby gostoso, Por que tu não volta, Voltar pra mim de dor? Doido pra dançar forró, Doido pra botar boneco da festa, É pro cabaré, Do cabaré, do boteco, Muita cachaça na mente, A rapariga do lado, Dançando forró do mundo, Fazendo amor, Doido pra dançar forró, Doido pra botar boneco da festa, É pro cabaré, Do cabaré, do boteco, Muita cachaça na mente, A rapariga do lado, Do doido pra dançar forró, Do doido pra dançar forró, Fazendo amor da tarde, O vaqueiro quer chá... Tchau, 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 t Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco da festa Pro cavale, do cavale, pro boteco, muita cachaça da mente Arramarinha do lado, dançando forró do mundo Eita, piseiro danado, doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa Pro cavale, do cavale, pro boteco, muita cachaça da mente Arramarinha do lado, dançando piseiro do mundo Olha que tchá 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 tch Atualiza, assiste.com O paradão poste, sua barabelão, tá no baquete Vai que é tudo, outro CD, vai estar no Rio Vai que ser desde, vai de ser desde Vai tocar nos paradões do Brasil, o baquete Rio de Viana, o baquete, onde forró Lequecidez Calma, deixa eu respirar um pouco Nós estamos nos dois Olha a gente nessa cama aqui O que cê sabe, quando cê perde Na minha casa, tem uma hora de camar Sua rama, sua rama Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, vai quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, vai quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Lequecidez Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os dois Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê perde Na minha cara Não tem uma hora de cama zoar Eu percebo que a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, vai quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, vai quebrar de novo Cola meus pedaços, vai quebrar de novo Lequecidez 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 Foi o meu pai que me fez assim Irmatelado, raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Lequecidez Paralado, raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Pra onde eu sei que é só o acento Que dia no meio da putor E o doutor Tô lá arrumando, só casco do meu lado Pra quem é a fama Quando eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho do papai Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Os canari tá chegando com o raqueiro Os canari do Maranhão Black Cidês Black Cidês Tamo junto, gente de viado Eles falam, nós tem que respeitar o raqueiro bodyguard Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma série noite e dia No meio da pucaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, gata top do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem um alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou os canari Sou conhecido como filho de papais Agora é mineiro Juniviano, raqueiro bodyguard Vamos junto e misturado, meu parceiro Juniviano, obrigado pela oportunidade Os canari do Maranhão Com raqueiro bodyguard Oh, oh musicão Naquí se desce Naquí se desce A gente se na cor com raqueiro O Nalco sua seguradora O Betisbergi pode um com raqueiro e a Não é que se desce Três meses sem pegar, direc de parado Sabe tá vazio, não tá no bloqueado Você aí vivendo, sem se preocupar E o trouxa desmojando, de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quer saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado, agarradinho, arrumar tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitado, agarradinho, arrumar tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou Gali Três meses sem beijar, direc de parado O rap tá vazio, contato bloqueado Você aí vivendo, sem se preocupar E o trouxa desmojando, de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quiser saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado, agarradinho, arrumar tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitado, agarradinho, arrumar tua cama E pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha E pena que inventaram que eu não prestesou Gali Black CD, arde CD Vai tocar nos Paranais, o Brasil, o Barqueiro, o Jardim, a Bateu, o Corrô E o Lachão, o Gesso, o Amado, o Rádio E o Bugi no Cavaco Black CD Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Black CD Black CD Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Galera me segue, doce que nem açúcar Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um pradinho de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor A gente pela conta Segunda semana de dezembro O faquejado do Rihanna Segunda semana de dezembro O milho de ferro Black CD Black CD Black CD Black CD Eu conheci o americano lá na vaqueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Eu conheci uma americana lá na vadia Ela falava comigo, não entendia Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma chame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Like you see this We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um bar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Falei, chorei, 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 chorei Na vaqueirada eu chorei, 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 chorei Na vaqueirada eu chorei, 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 chorei Vai tocar nos paredões do Brasil Vaqueiro, Juliano, vaqueiro, muito forró E o nome da JG somado vale E o bugir do cavaco Leque se desce Todo mundo tem uma boca e quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, sei mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio, não dá pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois toca no gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Fazer amor mesmo, não ser da vida inteira Fazer amor mesmo, não ser da vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, sei mais que do resto Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois toca no gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Fazer amor mesmo, não ser da vida inteira Fazer amor mesmo, não ser da vida inteira Lá que se diz Não lembra quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou Me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou Machucou E agora tá ligando um dia sim e um dia não me deixou na minha cabeça Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Tu vai chorar Tu vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar, nunca mais vai viver Olha o vaqueiro, o vaqueiro bom de forral vinhada Grava o jardim, eu digo assim Leque Cidês Lembra quando eu tava aí na tua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me enxutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não Falei do retorno, não me deixou na mão Te pegou, machucou Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e todo mundo vai chorar Vai sofrer, vai aprender, respeitar, nunca mais vai viver Vai chorar, vai sofrer, vai aprender, respeitar, nunca mais vai viver Leque Cidês Leque Cidês Leque Cidês Leque Cidês Obrigado.